Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Pro tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depositei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão de você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais o Vídeo Gás. Tô hoje mais um dia aqui no César Bonete. Mais um dia testando caixas. E hoje a gente veio aqui pra trazer mais uma série. Testando caixas. Estamos com 1.554 dólares. Cara, vamos fazer um negocinho aqui pra começar. Vou arriscar. Cara, eu vou fazer uma loucura pra gente arredondar essa sala pra ficar mais fácil aqui. Não faça isso, cara. Mas eu vou tentar fazer um... Pigo de 25%, cara. 54.5. Vamos tacar ele aqui pra 7%. Cara do céu. Que... É. Olha, cara. Olha. Olha. Quase, hein, mano. Cara, tamo com 1.500 dólares. Mano. Seguinte. Tamo aí na série testando caixas. Comente aí se tem uma caixa que você quer que eu testo aí. Vou tá testando todas as novas caixas aí. Até caixas que foram renovadas, foram refeitas aí no site. Beleza? É. Estou começando, tentando começar pela um pouco mais cara. Ou as caixas mais novas. Depois a gente vai caixando pelas caixas mais baratas, né? E, mano. Deixa eu dar uma olhada hoje aqui. Não vim com nenhuma caixa na cabeça pra testar. Mas... Vamos escolher uma aqui, velho. Cara, vamos de... Várias caixas me chamando a atenção, cara. Deixa eu ver qual que vai dar aquele tchan. Cara, vamos com essa caixinha do The Green Legend. Que é de um streamer. Bora ver aqui. Gostei da arte. Achei massa. É uma caixinha que tem foco em skins verdes. Porém tem azul também, mas... Tem foco em skins verdes. Bastante skins verdes na caixa. Eu gosto de verde, então. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui uns 500 dólares dela e vamos ver aí. Como que ela vai se sair nesse testando caixas aí. Começamos com uma coisa mais bonita do jogo. Sear later. Gastamos 3. Ganhamos 5. Começamos no profite. Lembrando, código C4. 40% de bônus. Então, tirando o valor que a gente gasta na caixa, 40% a menos é a skin que tem que vir pra gente não sair no prejuízo. Se a gente tá gastando pra abrir uma caixa de 3,94, você tira 40%. Vai dar 3 e pouco ali. Ou 2 e pouco, na verdade. Não sei agora de cabeça. Ah, vai dar bem menos. 2 e pouco. E pra gente ter aqui... Cara, eu tô ruim de conta hoje. Tô ruim de pouco, ó. 2 e 20... Não. 2. 2... 3. 2. 2,50. 3,5. 2,8. É o que a gente teria que depositar pra abrir uma caixa dessa. Ou seja, cada caixa, se vir em 2,8 é profite. Ainda tem mais o brinde, né? Lembrando que tem brinde em todo depósito. Pode ser 4. Você faz o formulário e recebe o brinde. Então, quanto maior o depósito, maior o brinde. Então, cara, não é difícil aqui de sair no profite, porque o bônus ajuda muito. Ainda mais com brinde. Vamos ver aqui... Cara, eu queria hoje dessa caixa. Eu queria uma Conteniment Breach. Eu queria uma... Não conhecia essa 5.7. Uma M4 Infosfor. Não conhecia essa arma também, mas é interessante. 16, 26. Vamos ver aqui. 15, 26. Bora lá. Bora, mais 5. Opa, veio 2 da QBG. Cara, ela é baratinha, mas... É, por enquanto, cara, a caixa tá... Elas por elas ali. Não tá dando nada muito bom. Tá dando umas bem ruim. Por enquanto, aí não tá muito interessante. Mas, vamos lá. Agora deu uma bem interessante. 12, gastamos 15. 15, tirando o bônus ali, se pagou. Vamos abrir um de 19 de novo. Veio uma Headline, Profitzaço. Boa. 47, gastamos 19. Deu uma recuperada muito boa. Então, vamos abrir um de 40 aí. Cara, uma... Quem sabe a mentira? Uma Coitinente Breach. Que eu quero uma Luvinha Verde, né, velho? Uma faquinha também não seria ruim, hein, velho? Tá, de 10 o gasto é bem maior. E quando dá prejuízo, também é maior. Cara, o prejuízo nem foi tanto. Foi uns 2 dólares de prejuízo ali, tirando o bônus. Foi 2... É, praticamente se pagou, tá? A gente perdeu 40 centavos. Então, elas por elas ali. Não deu ruim essa abertura de 10, não. Essa deu. Essa daqui... Nossa, essa daqui a gente perdeu 13 dólares. Tá, deu bem ruim. Vamos ver aqui. Mais 10. Ficou perto da faca. Veio uma Rebel. Veio uma casinha Green Nominate. E se pagou. 28 dólares se pagou ali. Então, tá top. Uma Death by Puppet. 46. Profitzão. Veio uma Glock Gamma Doppler. Beleza. Profit em cima do bônus. Isso é muito bom. Coloquei Profit acima do bônus, cara. É muito bom, cara. Você profitou 40% a mais aí, cara. Vamos ver... M4 de 15 dólares. Mais um Profit acima do bônus. Não. Foi quase. Um pouco acima do bônus. Aí, perdi uns 4 dólares de bônus ali. Mais um Profit. Gualp Duality 16. Beleza. A gente está de mais. Mais 4 aí. Mais 10, né? Bora lá. E, cara. Veio mais um Hyper Beast. 51. Profit em cima do bônus total. Mais 20 dólares de Profit. Se contar o total, 48. Mais 20 dólares. Se contar com bônus, uns 12 dólares. 13 dólares de Profit. Insano. Vamos ver aqui. Perdeu um pouco. Perdeu uns 5 dólares agora do bônus. E... Tá. Ganharam uma luvinha ali, ó. 19. E a última de 10. Cara. Vamos gastar mais essas duas aqui. A gente gastou, vai, 500 dólares praticamente na caixa. Com 500 dólares a gente conseguiu nela 414. Cara, foi bom. Por quê? Se você vir aqui no Ccgonete C4 e postar aqui 500 dólares. Se você postar aqui 400 dólares, você teria 560. 414, na verdade. Então, tipo assim, a gente gastou para abrir 500 dólares. Certo? 500 dólares. Se a gente postar 360, a gente teria o valor que a gente gastou para abrir. Ou seja, a gente ganhou 414. 40, 54 dólares de profit. Mais o brinde aqui, 400 dólares. Se chegasse 400, seria uma faca. Mas aqui é um skit de 300 e pouco. Ou 60 dólares em gift card praticamente. Então, cara. Cara, dá um profit muito bom aí com o brinde. Foi uma caixinha interessante. Não é das melhores, mas é uma caixa top. Por enquanto, as caixas estão ficando tudo sempre na média. Ccgonete, né, cara? Não tem caixa muito ruim aqui. Algumas caixas são realmente ruins. Só que ela não dura muito tempo no site. A gente testa. O pessoal sempre vê. Tem vídeo testando todos aí. Quando a caixa é ruim, a gente fala. A gente é sincero. E tem umas caixas que são muito boas. Tem umas caixas que são medianas. Essa daqui é uma mediana para boa. É uma caixa interessante. E tem bastante skin legal. Muita skin feia. Tem muita skin feia. Tipo isso daqui. Mas as skins estão vindo num preço legal, cara. Bem interessante. Eu tenho umas skins bem caras. É uma caixinha que se eu tivesse quisendo arriscar uns 4 dólares, eu abriria sim uma dela para tentar a sorte aí. Então é isso, guys. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. Utilize o código C4. Formulário na descrição. Entre no Discord e participe do sorteio.